Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são o fio Fiori da marca Eurofios, a numeração 8 barra 4, é um novelo que contém 500 metros e é um fio 85% algodão e 15% outras fibras. Nós vamos utilizar na cor pink, então é a cor 550, e nós vamos utilizar agulha para crochê 2,5 milímetros. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Para iniciarmos a nossa saída de praia, você vai trabalhar o ponto segredo pela largura desejada, ou seja, você trabalha pela largura do quadril e pelo comprimento que você desejar. Nós vamos trabalhar aqui 1,15 de largura do ponto segredo, então nós vamos trabalhar uma carreira de 1,15, nós vamos fechar em círculo e nós vamos trabalhar o ponto segredo até chegar na parte da cava. Então, para o comprimento desta saída, nós vamos trabalhar 65 centímetros até chegar na parte da cava para a divisão das costas e da frente. Então, você vai começar fazendo a laçadinha inicial e você vai fazer uma correntinha para começar o trabalho. A partir desta correntinha, você vai trabalhar o ponto segredo. Então, você vai esticar a sua laçada e fazer aqui a primeira parte do ponto segredo. Em seguida, você estica novamente e faz a segunda parte ou o segundo gominho do seu ponto segredo. Nós temos aqui um ponto segredo completo. Nós vamos trabalhar, então, até atingir 1,15 na nossa carreira. Você vai trabalhando o ponto segredo normalmente, esticando as laçadas de aproximadamente 5 centímetros. Ó, até atingir a medida que nós mencionamos. O cordão de ponto segredo, ele vai ficando assim. Então, trabalhe agora até atingir 1,15. Depois que você trabalhar 1,15 de ponto segredo, ele vai ficar assim o cordão. Agora, você vai trabalhar fechando a carreira e a parte do comprimento até na cava. Nessa primeira carreira do trabalho, no nosso ponto, deram 19 pontos segredos. Então, a cada dois gominhos, ó, você tem um ponto segredo inteiro. Então, deram 19 no total. Agora, nós vamos fechar a carreira. Lá no primeiro pontinho que nós fizemos. Então, nós vamos pegar lá naquela correntinha que nós subimos no início da carreira. E nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos fechar em círculo. A partir do fechamento da carreira, você vai subir um ponto segredo inteiro. Então, você sobe aqui a laçadinha. Faz meio ponto segredo. E novamente, meio ponto segredo. Ó, você tem agora um ponto segredo inteiro. Você vai pular um nozinho da base. E no próximo, você vai fechar com um ponto baixo. Ó, então, a primeira, a segunda carreira, perdão, ela vai ficando assim, ó. Você vai novamente agora subir um ponto segredo inteiro. Ó, você vai pular um nozinho de base. E no próximo, você vai fechar com um ponto baixo. Você vai prender ali o ponto com um ponto baixo. Você vai trabalhando dessa forma por toda a carreira, até chegar aqui no início novamente, ó. Então, os pontos sobre pontos na segunda carreira, eles vão ficando assim. Quando você estiver terminando a segunda carreira, ela vai ficar assim. O seu trabalho, ele vai ficando desse jeito, ó. Já formando os desenhos do ponto segredo. Então, agora, pra fechar a carreira, aqui nós temos o nozinho inicial. E aqui nós temos o primeiro ponto que nós fizemos nessa carreira. Veja que ele ficou com um nozinho aqui, soltinho. Então, você vai fazer o último ponto segredo. Você vai pular um nozinho da base. E você vai prender já no primeiro ponto que você fez da carreira, naquele nozinho que ficou solto. Ali, você já prende com ponto baixo pra começar a fazer o próximo ponto. Então, nessa segunda carreira, nós também tivemos 19 pontos. E vamos tendo 19 pontos em todas as carreiras. Pra não ocorrer nem aumento, nem diminuição. Então, agora, você vai subir um ponto segredo inteiro. Pra começar a próxima carreira. Você sobe o ponto segredo inteiro. Dessa forma. Você pula o nozinho que ele já está preso da carreira de base. E você vai pro próximo e prende com ponto baixo. Quando nós terminarmos a carreira, você vai prender o último ponto dessa carreira, sempre nesse nozinho do primeiro ponto que você faz nela. Então, agora, você continua normalmente. Um ponto segredo inteiro. Pule esse nozinho que ele já está preso do ponto anterior. E você prende o ponto no próximo nozinho que está solto. Ó. Com um ponto baixo. E assim, você vai continuando trabalhando ponto segredo sobre ponto segredo. Ele vai ficando assim. Então, trabalha essa carreira até o final. Nós vamos ensinar você como fechar essa carreira também. Só mais uma vez pra você revisar. E depois, você vai continuar trabalhando o comprimento até a parte das cavas. Quando você terminar a terceira carreira, o seu trabalho vai ficando assim. Você só vai notar bem o efeito do ponto segredo quando você já tiver trabalhado alguns centímetros do comprimento. Então, aqui no finalzinho, quando você fizer o décimo nono ponto, ó. Você passa aquele nozinho e você vai prender com um ponto baixo no próximo nozinho que está soltinho aqui na base. Então, você tem aqui o nozinho. Você vai passar aquela carreira do nozinho. E você vai prender no próximo nó da base que está solto com um ponto baixo. Cada vez ele vai vindo mais pra sua esquerda. Ele não vai fechando sempre reto. Ele vai vindo um ponto sempre pra esquerda. Então, agora você vai trabalhar, ó, os 65 centímetros até a parte da cava. Se você quiser uma saída mais comprida, você trabalha mais centímetros no comprimento. Então, você trabalha ao invés de 65, você pode trabalhar mais. Se você prefere mais curta, você trabalha menos. Você mede do comprimento onde você deseja até embaixo das axilas, que vai ser a parte da cava. Você mede com uma fita métrica, vê quantos centímetros vai dar até a parte onde inicia a cava. E você trabalha esse comprimento. A largura também vai do seu gosto. Você mede a largura pelo seu quadril um pouquinho mais larga, pra não ficar justa, pra não ficar apertada. Porque a saída de praia lá é mais soltinha. Ou então, você faz o cordão do ponto segredo, a primeira carreira, até a largura que você deseja. Você faz o cordão médio em você, até o ponto ou a largura que você desejar. E dali, você começa a trabalhar o comprimento. Então, você ajusta conforme o tamanho que você deseja. Então, agora, você vai trabalhar as carreiras de ponto segredo por 65 centímetros no total. Elas vão ficando assim. Depois que você trabalhar os 65 centímetros da peça, ela vai ficar assim. Ou o comprimento que você desejar. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a parte da frente e a parte de trás. Então, como nós temos 19 pontos, nós vamos deixar 10 pontos pra parte da frente e 9 pontos pra parte de trás. Então, o que você vai fazer pra marcação? Você vai pegar o fio de outra cor. Quando você terminar a última carreira. Você vai marcar aqui os 10 pontos pra parte da frente, desse jeito aqui. Que nós não terminamos a última carreira, então, ela fica ali pendente. Você marca um ponto segredo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo ponto segredo. E aqui você faz outra marcação. Então, você fez aquela primeira marcação. Você conta a partir dela os 10 pontos. E você marca no décimo também com fiozinho de outra cor. Assim, você sabe de que ponto a que ponto você vai trabalhar a parte da frente. Agora, ainda na parte da frente, nós temos que fazer uma outra divisão. Por quê? Porque nós vamos trabalhar um lado e depois do outro lado. Então, nós temos que fazer outra marcaçãozinha no quinto ponto. Porque nós vamos fazer cinco pontos de um lado pro decote e cinco pontos nós vamos trabalhar pro outro lado. Então, aqui nós temos, ó. Nós podemos até aproveitar este fiozinho. Então, nós contamos um ponto segredo, dois, três, quatro, cinco. Então, nós vamos trabalhar até aqui. Nesta parte, nós vamos fazer a diminuição do decote. Então, nós vamos trabalhar aqui, fechando aquela carreira que ficou pendente. Completando os 19 pontos daquela carreira. Aqui, já nesse primeiro ponto que nós fizemos a marcação. Então, aqui nós vamos fechar com um ponto baixo. A partir daqui, nós vamos contar os cinco pontos agora pra fazermos a diminuição do decote até nessa marcação do meio. Então, pra começar a carreira nessa primeira parte da frente, você vai começar normal. Você vai subir um ponto segredo inteiro. Dessa forma. E você vai trabalhando até chegar naquela marcação do meio do decote. Lá é na hora de virar que nós vamos fazer a diminuição. Então, você vai trabalhando ponto segredo sobre ponto segredo. Até chegarmos naquela marcação. Se a sua medida der, por exemplo, 20 pontos segredos, não tem problema. Você faz 10 pra frente e 10 pras costas. Se der 25, você, como vai dar um a mais, não ficam metades iguais, você sempre coloca esse um a mais pra parte da frente. Então, agora, ó, estamos quase chegando lá na marcação. Vamos fazer aqui mais um ponto segredo inteiro. Chegamos aqui no ponto segredo da marcação, que é o meio pro decote. A partir daqui, nós vamos voltar, só que nós já vamos diminuir aqui. Então, você vai fazer, ó, meio ponto segredo. Você vai virar o trabalho. E você já vai prender no próximo nozinho da base, com um ponto baixo. Você diminui, porque você só fez meio ponto segredo, ao invés de fazer um ponto segredo inteiro. Então, ele já diminui aqui no decote. Agora, você continua normal até aquela marcação do início. Fazendo ponto segredo sobre ponto segredo. Até chegar lá naquela outra marcação. Estamos quase chegando já. Quando nós virarmos lá, nós vamos fazer outra diminuição. Por enquanto, aqui no meio, nós vamos trabalhando ponto segredo sobre ponto segredo, normalmente. Aqui, o próximo ponto já é o ponto da marcação. Então, nós vamos terminar com um ponto segredo inteiro. E a partir daquele ponto, nós vamos voltar. Bem sobre a marcação. Pra voltar agora, você também diminui. Então, você sobe só meio ponto segredo. E você vira o trabalho. E você já volta daqui, prendendo com um ponto baixo no primeiro nozinho solto da base. Agora, assim, você continua ponto segredo sobre ponto segredo. Até chegarmos lá no finalzinho da carreira, onde nós já diminuímos. Nós vamos ensinar você como se volta daquela parte já com a diminuição. Então, aqui você vai trabalhando ponto segredo sobre ponto segredo. Até chegarmos naquela parte que nós já diminuímos. Estamos quase chegando lá. Trabalhamos aqui mais rapidinho pra chegar até o final da carreira. Então, vamos fazer aqui um pouquinho mais acelerado os pontos segredos. Pra mostrar pra você como se termina sobre a parte que já foi diminuída. Então, aqui, ó. Nós chegamos sobre aquela partezinha que nós já diminuímos. Aqui não tem mais nenhum nozinho solto. Então, aqui pra virar, nós fazemos só meio ponto segredo. E já vamos voltar o nosso trabalho. Esticando um pouquinho mais o trabalho, você já pode ver como vai ficando aqui a diminuição. Ela já vai dando aquele efeito de tirinha na nossa saída. Então, aqui nós temos um, dois, três pontos segredos. Nós vamos agora virar e diminuir esta vez. Então, você vai virar a sua peça. Só com meio ponto segredo, você já vai direto pro nozinho solto da base e prende ali com um ponto baixo. Agora, você trabalha ponto segredo inteiro sobre ponto segredo até chegar lá na outra marcação. Então, nós trabalhamos um ponto. Dois pontos segredos. Prendemos aqui só nos nozinhos que estão soltos. E aqui você pode ver que nós não temos mais nozinhos soltos pra prender. Ó, aqui a partir da divisão, que é essa aqui, que foi feita aqui na parte das carreiras anteriores. Você pode observar que nós não temos mais fiozinhos soltos. Então, nós trabalhamos aqui dois pontos segredos. Agora, nós vamos continuar com esses dois pontos segredos até em cima. Pra não ficar uma tira muito fina. Então, nós vamos seguir com esses dois pontos segredos até atingir a altura que nós queremos pra parte da tira. Então, nós vamos trabalhar agora mais 12 centímetros, seguindo só com esses dois pontos segredos até a parte do ombro. Então, você vai subir agora o ponto segredo inteiro. Você vai virar o trabalho. Você vai prender aqui no próximo nozinho que está solto com um ponto baixo. Você vai subir outro ponto segredo inteiro. E você vai prender aqui nesse outro nozinho da base que está solto. Então, a tirinha, ela vai ficando assim. Mais fininha, ela não vai ficar tão legal. O ideal é que você continue com os dois pontos segredos agora por 12 centímetros de altura. Aqui, nós já trabalhamos a primeira carreira. Você trabalha as carreiras seguintes até atingir os 12 centímetros. Terminado o primeiro lado do decote, ele vai ficar dessa forma. Então, veja aqui. Da marcação que nós fizemos do início até no final da tira, ele deve dar 20 centímetros aproximados. Que é um tamanho da altura de uma cava pra adulto. Então, pra você ter certeza se você fez todas as carreiras necessárias. Então, você mede aqui do início da primeira carreira da divisão das costas com a frente. Até lá na altura. E ele tem que dar os 20 centímetros de altura pra dar certinho a parte da cava. Então, atingindo essa medida, você arremata essa parte. E agora, você vai emendar o fio aqui no meio, novamente, pra nós fazermos a outra tirinha da nossa saída. Então, nós vamos ensinar você como fazer agora o início da outra tira, pra depois você continuar até o final. Pra emendarmos o fio pra outra tira, você vai vir aqui onde você começou a tira anterior, do outro lado. Onde tem a marcação bem no centro. Você vai vir naquele pontinho baixo do meio, ó, do ponto segredo. E você vai emendar o fio ali. Então, aqui nós vamos fazer um nozinho pra emendar esse fio. Depois, esses fiozinhos de final, início de carreira, nós escondemos entre os pontos e arrematamos. Aí, que nós vamos prender o fio com dois nozinhos. Nós vamos introduzir a agulha naquele mesmo ponto, ó. E nós vamos fazer aqui uma correntinha. A partir dessa correntinha, você vai subir o ponto segredo inteiro. E você vai trabalhar agora ponto segredo sobre ponto segredo até a outra marcação. Aqui, onde inicia a parte das costas. Então, aqui você tem um ponto segredo. Ó, aqui você já fez um ponto segredo. Você vai fazer o segundo ponto segredo agora. O terceiro. Sempre prendendo nos nozinhos que estão soltos na base. O quarto. Prendendo com um ponto baixo no nozinho da base, que está solto. E o quinto ponto agora. Então, o quinto ponto segredo que completa o início dessa tira. E você vai prender, ó, nesse nozinho que está solto, onde está o fiozinho da marcação. Você vai prender aqui com um ponto baixo. Fizemos os cinco pontos segredos da outra tira. Agora, nós vamos começar a diminuição desta também. Então, nós vamos diminuir até chegar a dois pontos segredos. Quando ficarem só dois pontos segredos na carreira, nós trabalhamos a partir dali mais 12 centímetros só com os dois pontos. Para finalizar a outra tira. Então, a diminuição é feita da mesma forma. Você sobe só meio ponto segredo. Vira o trabalho. E já prende com um ponto baixo aqui no nozinho de base, ó. Nesse nozinho que está solto. Prende com um ponto baixo. Você já fez uma diminuição. Agora, você continua normalmente até o final da carreira. Quando for virar pra próxima carreira, você diminui. Então, você só diminui no início, no ponto segredo, no início da carreira. Então, agora, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai diminuindo até chegar a apenas dois pontos na carreira. Quando chegou nos dois pontos, você trabalha mais 12 centímetros com os dois pontinhos apenas, ó. Ela tem que ficar exatamente igual a esta. Depois que você terminar as duas tiras da sua saída, ela vai ficar assim. Agora, nós temos que fazer a parte das costas. Então, aqui na parte das costas, você vai vir na marcação que dividir a parte das costas da parte da frente. E você vai emendar o fio bem aqui no início da parte da frente. Então, ela começa, a parte das costas começa do mesmo pontinho que começou a parte da frente. Então, aqui nesse nozinho, nós vamos emendar o fio. Ó. Pra você ver melhor. Bem na marcação, no nozinho. Antes da marcaçãozinha aqui no nozinho que começou a parte da frente, você emenda o fio. Aqui nós temos que fazer um nozinho pra prender. Dois nozinhos pra garantir pra que não se solte. Aqui nós introduzimos a agulha novamente nesse mesmo ponto. E nós puxamos o fio aqui pra frente, fazemos uma correntinha. A partir daqui, nós vamos trabalhar nove pontos segredos. Que são os nove pontos que ficaram pra parte das costas. Então, você vai subir aqui, normalmente, ponto segredo inteiro. Ó. E você vai trabalhar nove pontos segredos. Então, aqui você tem um ponto já. Você vai fazer mais oito pontos segredos. Continuando normalmente. Prendendo aqui com um ponto baixo sobre o nozinho que está solto na base. E seguindo até completar nove pontos segredos. Quando você fizer o nono ponto, aqui na parte das costas. Você vai prender bem no nozinho onde começava a parte da frente. Assim como você fez no início. Você prende aqui com um ponto baixo. Agora, você já começa a diminuição. Então, você sobe. Meio ponto segredo. Você vira o trabalho. Aqui na parte das costas. E você já prende com ponto baixo no próximo nozinho solto da base. Então, você já diminuiu aqui uma vez. Agora, você vai seguir normalmente ponto segredo sobre ponto segredo. Até o final da carreira. Quando nós virarmos, nós vamos diminuir uma outra vez. Ó. Então, continue agora a carreira normalmente até o final. Chegando no final da carreira. Prendendo o último ponto segredo no último nozinho solto que havia sobre a base. Você vai agora virar o trabalho com meio gominho só do ponto segredo. Então, você faz meio ponto segredo. E você vira o trabalho. E agora, você continua prendendo aqui diretamente nesse próximo nozinho que está livre aqui sobre a base. Então, você prende com ponto baixo. E assim, você fez outra diminuição. Agora, você continua normalmente a carreira até o final. Fazendo ponto segredo inteiro. E prendendo no próximo nozinho livre da base. Então, continue a carreira agora até o final. Quando você estiver terminando a carreira. Você vai prender aqui o último ponto segredo da carreira. No último nozinho livre da base. Com um ponto baixo. Você ficou na última carreira agora com sete pontos segredos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Quando você ficar com sete pontos segredos na carreira. Você vai continuar reto agora. Até atingir a altura das tiras da frente. Então, aqui para continuar reto. Agora, você sobe o ponto segredo inteiro. Meio. E o inteiro. Você vira o trabalho. E você prende este ponto no próximo nozinho livre da base. Com um ponto baixo. Então, agora você vai continuar retinho. Até atingir a altura das tirinhas. Então, você vai calcular aqui. Como você trabalhou nas tirinhas. Nas tirinhas, perdão. Os 20 centímetros. Você vai trabalhar também a parte de trás 20 centímetros. Então, você conta aqui da marcação. E a parte das costas. Ela tem que dar 20 centímetros de altura também. Então, ela tem que chegar até na altura das tirinhas. Então, vai trabalhando agora a parte das costas. Até atingir a altura das tiras. Depois que você trabalhar a parte das costas na mesma altura das tiras da frente. Ela vai ficar dessa forma. Então, aqui nós temos a diminuição que fica perfeita. Acompanhando a parte da frente. E a altura também fica no mesmo nível. Então, na nossa peça. A partir da divisão para a parte do decote. Deram 11 carreiras trabalhadas. Ou 20 centímetros. Sempre vá pela medida. Tem que dar 20 centímetros. Pode ser que a sua dê 12 carreiras. Ou dê 10 carreiras. O importante é que atinja os 20 centímetros. Então, aqui na parte das costas. Se aqui na frente deu 11 carreiras. Na parte das costas. Nós também temos que trabalhar 11 carreiras. Para que fique certinho os dois lados. Então, agora. Nós vamos fazer a união da parte dos ombros. Para nós fazermos essa união. Nós trabalhamos as 10 carreiras. E na décima primeira. Que é o total da parte da frente também. Nós vamos fazer a união. Então, nós vamos virar aqui. A parte das costas. E nós vamos pegar junto. A parte das costas. O início dela. Com a parte aqui da tira. E nós vamos já trabalhar o ponto segredo. Pegando as duas partes agora. Para nós trabalharmos pegando as duas partes. Nós temos que trabalhar meio ponto segredo. Se nós trabalharmos um ponto segredo inteiro. Vai sobrar o ponto sobre a união. Então, aqui nós temos que trabalhar só meio ponto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar aqui meio ponto segredo. Para subir na parte das costas. E nós vamos prender com um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto da tirinha da frente. Depois que você prende, você sobe meio ponto segredo. Vem aqui na parte das costas, nesse nozinho que está solto e prende com ponto baixo. Em seguida, você sobe meio ponto segredo. Vai lá na parte da frente, na tirinha, no nozinho que está livre, prende com ponto baixo. Sobe meio ponto segredo. Volta na parte de trás, no próximo nozinho livre. Prende com ponto baixo. Sobe meio ponto segredo. Vai lá na frente, ó. No nozinho solto da tirinha, que é o último ponto que você vai pegar da parte da frente. E prende com ponto baixo. E agora, meio ponto segredo. Volta aqui na parte das costas, no próximo nozinho solto e prende com ponto baixo. Então, eu acabei de unir o ombro todo em ponto segredo. Agora, eu continuo com ponto segredo inteiro, só na parte das costas, até chegar aqui, ó. No finalzinho, onde eu vou unir a outra parte da tirinha com a parte das costas, ó. Então, você vai trabalhar ponto segredo sobre ponto segredo, até chegar aqui, quando faltarem os dois pontos últimos, pra você trabalhar a parte das costas. Nesses dois últimos, nós vamos unir com a parte da frente. Quando faltarem apenas dois pontos segredos inteiros, pra você terminar a parte das costas, ó. Um ponto segredo. E o segundo, você vai agora unir com a parte da frente. Então, agora, pra começar o próximo ponto, ó. Dois pontos sem trabalhar, aqui nós trabalhamos o anterior. Você vai subir meio ponto segredo. E vai prender lá no primeiro pontinho da tirinha lá da frente. Com um ponto baixo. Agora, você sobe meio ponto segredo. Volta na parte das costas, no nozinho livre, prende com um ponto baixo. Meio ponto segredo. Volto lá na tirinha da parte da frente, no nozinho livre da carreira. Prendo com um ponto baixo. Meio ponto segredo. Volto na parte das costas, nesse nozinho livre, que é o último da carreira. Prendo com um ponto baixo. Subo meio ponto segredo. Vou lá na tirinha da parte da frente, no último nozinho também, que é o último nozinho livre. E prendo com um ponto baixo. E agora, eu arremato essa parte. Então, nós acabamos aqui de unir o outro ombro. Todo com ponto segredo. Ó. Aqui pra você ver melhor. Então, os dois ombros, eles já estão unidos. A nossa peça, ela já está pronta. Agora, nós temos que fazer os detalhes dos fios que ficaram dos arremates. Aqui, nós temos que fazer o acabamento deles. Pra você fazer o arremate de todos aqueles fios de início e final de carreira. Você vai colocar o fio na agulha de tapeçaria. Você vai levar, ó. Pelo nozinho do ponto segredo, você vai levar lá pra parte de baixo. Do seu trabalho. E você vai fazer o arremate aqui na parte de baixo. Então, você passa a agulha por dois pontinhos, por baixo de dois pontinhos. Puxa o fio por ali, ó. E passa a agulha novamente por aquele nozinho que se forma quando você puxa o fio. Passa ali por dentro e puxa. Você faz isso duas vezes, ó. Novamente. Passa a agulha por baixo de dois pontinhos. Puxa o fio. E passa a agulha por dentro daquele nozinho que se forma quando você está puxando o fio. Ó, você arremata dessa forma. E depois você esconde aqui o fiozinho por uns dois pontinhos do nozinho. E aí, você corta o fio. Ó. Então, fica um arremate perfeito. Ele não vai aparecer o início e final de carreira aqui no seu trabalho. Você vai fazer isso pra todos os nozinhos de início e final de carreira. Os fiozinhos que ficaram aqui, ó, sobrando, ó. Da emenda do fio. Pra todos você vai fazer isso. Depois que você fizer o acabamento de todos os fiozinhos que ficaram de início e final de carreira. O acabamento da sua peça já estará finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelo de saída de praia estilo vestidinho em crochê. Criação exclusiva da nossa equipe. Tchau! 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 Tchau!